Fala galera, eu sou a Mayra, viajadora, e vim falar para vocês do quadro Viajadoras All Inclusive, que fala sobre todos os resorts do Brasil e do mundo, todas as nossas experiências por aí. Vem comigo! Hoje a gente vai falar sobre o Suburview Resort, um resort localizado lá em Muro Alto, bem pertinho de Porto de Galinhas, e a 45 minutos do aeroporto de Recife, em Peru. O Suburview é All Inclusive, ou seja, todas as refeições inclusas, as bebidas alcoólicas e não alcoólicas também. Além disso, ele é conhecido como um resort premium, onde tem várias marcas de várias bebidas por lá, além da gastronomia de alta qualidade. Lá você vai encontrar dois restaurantes temáticos, um deles italiano e outro de comidas pernambucanas. Uma delícia! A gente adorou a comida do Suburview. Fora isso, você vai encontrar os bares na Piscuim, e tem comida o dia inteiro. Você consegue fazer suas refeições lá, então almoçar e jantar, e aí você também vai conseguir fazer aqueles lanchinhos durante o dia. O Suburview tem basicamente dois tipos de acomodação, que são os quartos, que eles têm algumas variações, e os bangalôs. Ficar nos bangalôs tem alguns privilégios. Um deles é acordar bem mais pertinho do mar, e o outro é fazer as alimentações, as refeições pé na areia. Lá no restaurante, que à noite é o restaurante pernambucano. Então, isso é uma das vantagens bem bacanas aí pra quem fica no bangalô. O Suburview tem uma piscina gigantesca, que ele vai do começo do resort até o pé da praia, ali de muro alto. É uma piscina deliciosa, e aí no comecinho você vai ter variações, então são piscinas mais voltadas para as crianças e para os bebês, então elas são mais rasinhas e contam com dois tubogos muito legais, porque a criança se diverte. E depois ela vai andando pelo resort inteiro, é muito legal. Além disso, o resort conta com diversas atividades durante o dia inteiro pra entreter, tanto crianças quanto adultos. As crianças contam com os monitores que ficam com elas desde o começo da manhã até as 10h, 11h da manhã. Lá eles vão fazer várias atividades, vão também entrar dentro das pessoas, e contam com atividades mais únicas nos lugares que tem lá, como as brinquedotecas. Para os adultos vai ter polo aquático, vôlei, tem trapézio, que também serve para as crianças no trapézio, é um muito legal, tirou alvo, vai ter quadras de tênis, de beach tênis, enfim, tem muita coisa lá pra fazer. E aí também à noite tem dois shows, todos os dias você vai ter dois shows, uma às vezes 19h30 e outra às 21h. É claro que a programação vai variar de acordo com o período que você for, mas a gente assistiu e adorou, tem muitas atrações pra fazer lá. As diárias são a partir de R$ 1.400, mas se você quiser saber melhor, aproveita e fala com a Rede Apoi Viagens, que é a nossa agência aqui de viagens, você vai conseguir com certeza os melhores preços aí, a gente vai mostrar a melhor viagem e a melhor experiência possível pra você. Sobre quanto tempo ficar lá no Somerville, a gente sempre dá dicas aqui que pra aproveitar bem o resort, é bom você ficar pelo menos 5 diários, até porque como no Somerville, pra que você consiga reservar aqueles restaurantes temáticos que eu comentei anteriormente, você precisa ficar no mínimo 4 diários. Se você for aproveitar outras coisas da região, como alguns passeios, é interessante que você fique no mínimo 7 diários. Agora falando um pouquinho sobre a nossa experiência no Somerville. A gente gostou muito, realmente a categoria premium que a gente comentou vale e é de verdade, né? A gente tem muita coisa lá no Somerville à vontade, os sorvetes que são à vontade são deliciosos. Além disso, a comida é muito boa também. Pra quem gosta de beber, tem uma variedade enorme de cervejas, vinhos, espumantes, além dos drinks que você vai encontrar no bar, que também são muito, muito gostosos. Tem uma variedade incrível, vale super a pena. Falando da Laura, ela aproveitou muito a piscina, é uma delícia. Apesar de ter só, são dois toboáguas, né? A Laura curtiu muito. Fora as outras atividades que tem, ele também tem uma brincadeuteca muito legal, onde a Laura aproveitou muito. Então a gente gostou bastante, valeu super a pena. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui das dicas, que a gente falou um pouquinho sobre o Somerville. e coloca aqui o que você achou, se você já foi pra lá. Se você tiver mais alguma dúvida, manda aqui pra gente que a gente vai... Não esquece de se inscrever aqui no canal, tá bom? Um beijo e até a próxima!